Música E caminhando pelo Planeta PUC, a gente encontra aqui Mauro Mir, está dando uma voltinha aqui conhecendo os cursos da PUC, trouxe a sua filha para participar, né? É, exatamente, eu vim acompanhando a minha filha, os interesses dela não tem nada a ver com a minha profissão, né? Ela veio ver o curso de arquitetura, veio também ver o curso... Bom, aí ela deu uma passadinha no teatro, mas por influência do pai. Mas, na verdade, ela está ainda no primeiro ano, então está dando uma olhada no geral para ver, tem três anos para decidir o que vai fazer no futuro. Mauro Miller, tem passagem por rádio, agora está na televisão com o show de bola na Rede Massa e tal. Como é que é chegar aqui no ambiente e encontrar também o pessoal do jornalismo, o pessoal de todas essas áreas? Qual que é a importância de uma feira como essa para uma profissão, por exemplo? Essas pessoas que estão aqui são o futuro da minha profissão, tanto no teatro quanto no rádio e na televisão. Então, aqui a gente adquire um gás novo, né? O que essas pessoas hoje, dentro de uma faculdade, uma universidade, o que elas estão pensando sobre o que eu faço no meu dia a dia? Então é muito importante, não só para trazer minha filha, mas eu também, muito antenado, fico prestando atenção nos movimentos dessa galera aí da juventude para ver o que vai ser do futuro do jornalismo, do rádio, da televisão, do teatro e da música, que são as minhas áreas de interesse. Na tua época, quando você foi escolher mesmo a profissão, a área, enfim, como é que foi isso para você? Você teve esse tipo de estímulo? Não teve? Isso veio meio automático para você? Fez falta, de repente? Como é que é? Fez muita falta, não havia esse tipo de evento, não havia a quantidade de universidades que hoje tem em uma cidade como Curitiba. A influência da profissão é do meu pai, meu pai era radialista, apresentador de televisão, então eu fui 14 anos de idade, já comecei a conviver muito com o rádio, me apaixonei e fiquei. Aí do rádio para a televisão, um pulo, da televisão para o teatro, um pulinho, aí do teatro para o cinema e da música, tudo isso foi acontecendo muito naturalmente. Mas a formação acadêmica, as influências do que está acontecendo aqui hoje, elas são extremamente importantes. As pessoas estão escolhendo aí o que vão fazer para o resto da vida, né? Então aqui, nesse momento e nesse ambiente, pode acontecer a decisão de uma pessoa se apaixonar pela atividade e fazer isso para o resto da vida, é muito importante. Obrigado. A participação por Nupre Vídeo para a Rede Comunicário. Aparo Vídeo para a Rede Comunicário. Aparo Vídeo para a Rede Comunicário. Obrigado.